Muitíssimo, bem-vindos ao meu canal, vocês que estão chegando aí agora, não se esqueçam de se inscrever, deixa o like para mim que ajuda bastante a crescer, e hoje mais um conteúdo de Track Day, certo? Vocês já me viram fazendo a revisão do carro, vocês viram o estado que ele estava, e bom, o carro foi tudo para ser usado, esse é o habitat natural do carro, e hoje é muito especial meus amigos, porque a gente está em Interlagos, que na minha opinião é a galinha dos ovos dourados, todas as etapas, para mim Interlagos é o autódromo que eu mais gosto de andar aqui no Brasil, o que acontece é o seguinte, agora, qualquer tipo de modificação de originalidade dentro do Porsche Club, automaticamente o seu carro vai para a categoria Super Mod, certo? Então, por meio das dúvidas, eu estou competindo em termos de tempo com GT2 RS, GT3 RS, só um carro bravo, mas como eu sempre falo para vocês, o objetivo é disputar contra nós mesmos, tá? Tem uma missão aqui, que é encerrar o final de semana com um tempo de volta melhor do que o meu melhor tempo de volta em Interlagos, que é de 1,567, tá? Exatamente há um ano atrás. Aqui no Porsche Club a gente acaba juntando um pessoal que está mais ou menos na mesma pegada, na mesma fase de vida, a gente se compete, tá? A gente se diverte, mas ninguém quer se matar absurdo, tá? Mesmo porque o Porsche é um carro que mesmo original, ele entrega muito no quesito de dirigibilidade, vocês já viram, aqui em cima tem o card para vocês verem o vídeo que eu fiz sobre revisão do carro, e ano passado o meu carro andou 120 voltas em track day, tá? Estou um pouquinho mais comedido agora, porque também você vai afinando as voltas e tal, não faz mais sentido para mim querer fazer tipo uma prova de endurance no track day, certo? Mas é um esforço constante agora para você andar naquele limite extra e vir tirando pelinho da sua volta, certo? Olha o homem, a lenda, fala um pouquinho para a gente, porque tem muita gente que fala que não pode andar com o carro em pista, que carro em pista desvaloriza, é o caso? Não é o caso. Não é, né? Não é. O que a gente diz para essas pessoas? Esse carro foi feito para andar aqui, você só vai conseguir realmente aproveitar tudo que o carro dá, e olha que assim, para aproveitar tudo tem que ser piloto, a gente não é piloto, então a gente nem consegue aproveitar tudo, isso aí não vai depreciar o carro andar na pista. Ih, gente, meus amigos, um carro que lá fora o pessoal se estapeia, essa se não me engano é uma das menos rodadas do Brasil, né? É filhota recente. Se não do mundo. E está sendo batizada na pista, certo? Na pista. Foi, está com 2100 quilômetros agora. Está mais do que certo, meu, tem que aproveitar mesmo. Olha, gente, o que eu falo para vocês, estrutura da Pirelli, ali atrás, eles cuidam da nossa calibragem, se precisar de um jogo de pneu novo, eles dão todo o apoio, todo o suporte para a gente aqui, cuidando da nossa vida, né? No final do dia, né? É isso. Aí, um GT4 maravilhoso. Maravilhoso, velho. É nóis. É isso que eu falo para todos vocês, gente. Quando alguém fala para você assim, ai, que desvaloriza, sabe o que você manda? Manda para aquele lugar, entendeu? Se souber andar, souber curtir o carro, não dá nada, gente. Grandissíssimo amigo com a GTS, saiu de uma M4 para andar de Porsche. Mas muitos me perguntam, né? Pô, GT3, GT3 RS, GT2, Turbão. Eu diria o seguinte, cara, da minha experiência que eu vejo aqui nesses eventos, os produtos GTS são um tremendo custo-benefício, tá? Conheço amigos aí que já viraram até sub-144 com o carro parecidíssimo com esse. Se não me engano, pode até ter sido essa, viu? Os GT3, pelo motorzão aspirado e tal, eles não têm aquela patada de torque em saída de curva, tá? Então, o que acontece? Esses carros acabam andando muito próximo dos GT3 e GT3 RS. Mas, obviamente, acho que aí fica muito uma questão de prazer de pilotagem, entendeu? O GT3 é, na minha opinião, a experiência mais sensorial, mais assim, debaixo da pele. E a mais veloz mesmo, meus amigos, não tem como negar. Vai acabar sempre sendo os turbões, tá? Talvez o turbão, pela questão de peso e de tudo mais, não seja o carro que vai aguentar tantas voltas seguidas uma atrás da outra. Mas, invariavelmente, é um carro muito neutro, um pouquinho pesado, mas neutro, 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 seguro pra caramba. Ele te permite frear com uma certa antecedência, não ir babando tão forte pra dentro das curvas. E, saída de curva, sentar o pé e voar pra próxima, entendeu? Então, assim, de verdade, acho que hoje o carro magnânimo no Porsche Club são os turbos e Turbo S, tá? Seguidos por um empate meio que técnico entre GT3, GT3 RS e 911 GTS, tá? Lembrando que eu tô falando aqui só de geração 9912. Aí, um andarzinho pra cima, você tem os carreirinhas, tá? Carreirinha com kit padaria ou carreirinha T, que faz muito bonito mesmo. São carros muito rápidos. Aí, você pode botar o 718 GTS, meio que ralando o peito com a GT4s e com as Spiders, tá? O 718 GTS é um produto que é um segredo muito bem guardado mesmo, o carro é muito bom, tá? E aí, o andarzinho vai subindo um pouco, tá? Aí, você tem carreira 991, carreira S especialmente, que já vai pra casa dos mais ou menos uns 52, uns 51, uns 54. Aí, você tem basicamente uma embolada, entendeu? Você vai ter caras como eu andando com carreira S 2009, ou um amigo meu ali da cinza com uma 4S 2011. Que a gente vai ralar peito, vai andar ali bem na casa dos uns 55, uns 56, depende se tiver num dia bom uns 54. E aí, embola bastante, por exemplo, com isso aqui. Com o 718 S718 de entrada fuçadinho, tal. Só com o kitzinho leve, entendeu? Nada muito agressivo, mas esses carros são muito competentes e muito seguros, tá? Obviamente, mais uma GT3 RS, uma GT3 normal, mas uma GT3, que na minha opinião é um abração pro proprietário, é um grandissíssimo amigo. Uma pessoa muito bacana, toca demais, 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 demais. Belíssima combinação. E aí, vem aquela pergunta, né, tradicional. Mas e aí, Corny? É PDK ou manual, certo? Entre PDK ou manual, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte. O PDK é mais veloz, tá? E as pessoas falam, mas não é tão envolvente, tal. Geralmente, quem fala muito essa questão do PDK, tem um amigo meu que eu respeito muito, que fala isso, tá? E ele tem esse incrível pra falar. Os demais, é um pouco de achômetro. Porque eu vou ser bem sincero com vocês. Se você vai explorar o limite mesmo, o dinâmico do carro, a tocada, tudo que o teu Porsche pode providenciar pra você em termos de sentir o chassi, a suspensão, a rolagem de carroceria, estar com as duas mãos no volante te permite ter uma certa comunicação extra com o resto do carro, entendeu? E não é natural, tipo, entendeu? Tipo, o câmbio manual é sensacional. É uma experiência até mais sensorial em alguns aspectos. Mas em termos de pura velocidade e tempo, não tem como convencer. O PDK é mais rápido nove vezes de dez. E na vez que o manual for mais rápido, é porque provavelmente o cara que tá lá de trás do volante também é muito excepcional, tá? Mas é uma experiência mais rápida, mais segura. E contrário ao senso que muitos dizem, não é uma experiência empobrecida em relação ao manual, tá? Porque você começa a experimentar outros tipos de experiência de volante, tá? Uma coisa muito legal, que é muito bem pensada do evento, é isso aqui que vocês estão vendo aqui atrás. Mas o pessoal, os modelos novos da Porsche 992, Panamera e a Cayenne, tem muita gente que vende pra acompanhar o evento. Toda vez que a gente se inscreve, a gente ganha duas pulseiras que nos permitem convidar duas pessoas pra passar o dia aqui. E é uma ocasião muito interessante, é uma estratégia de venda muito inteligente, porque você pega o cara no momento mais, assim, eufórico do que é andar com o Porsche em pista e tal. E uma das coisas muito bacanas é justamente essa possibilidade de fazer test drive nos modelos novos. Entendeu? Muito bem pensado, muito bem pensado mesmo. Coisa legal é que eu consigo mostrar pra vocês ilustrativamente a diferença de um Carreira S 991 Mark II e o atual Carreira S 992 Mark II. Fica aí com um pouco de imagens. Ó, deixar os parabéns. Essa 2RS que vocês estão vendo aqui, não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas ela é paint to sample, tá? Ela pertence a uma pessoa queridíssima, a pessoa a qual a Porsche deve muito nesse país, tá? Mas esse é um dos carros que foi entregue recentemente até, acho que se não me engano foi um dos carros em substituição a... Os que afundaram aqui dá pra ver, ó, tá vendo, gente? Ela não é preta. Ela é um paint to sample, um roxo muito escuro. Cadê o pessoal do NB que sabe a paleta de cores de cor, né? Mas, como vocês podem ver, ela é um pacote Weissach. E como é que você percebe isso? Nós temos a asa, fibra de carbono, teto em fibra de carbono. Isso atualmente é o teto, meus amigos. É o máximo que seu dinheiro pode comprar na linha de produtos Porsche, 0 km. Nem tanto mais agora, tá, gente? Agora acho que já não dá mais mesmo. Já soou o sinal fecharam os portões da escola. Rodas, obviamente, as rodas de magnésio. Características do pacote Weissach. Os bancos concha. E ali escrito Weissach, certo? O Santo Antônio, certo? De proteção, a gala de proteção. Freios, carbocerâmica. E, obviamente, o capô. Capô em fibra de carbono, meus amigos. É isso que constitui o pacote Weissach, tá? Poucos quilos a menos, se não me engano é 20 ou 30 quilos a menos. Mas está aí. Aí está a ficha técnica dele. Um abraço pra vocês. Espero que você esteja assistindo. E meu mais sincero agradecimento por proporcionar isso tudo pra gente, tá? Você e a equipe do Porsche Club como um todo, vocês são nota 1 milhão. Engraçado, né, meus amigos? Tudo começou aqui no 356. Do primeiro ao mais visceral recente, que é o 2RS, hein? Belíssima escolha, hein? Belíssima colocação. Primeiro dia de evento. Já fiz três baterias de treino. Agora vem a Flying Lap, tá, meus amigos? O Flying Lap, pra vocês que não sabem, é a prova que vai efetivamente valer pra fins de ranqueamento. Colocação. Como eu disse, pra mim vai ser mais uma disputa pessoal de melhorar minha melhor volta, porque hoje, na minha categoria, que seria a Kia Lamy, eu estaria em primeiro até agora. Mas infelizmente, porque meu carro tem mínimas modificações, eu descumpro o regulamento, então eu ando na super mod. Aí não dá pra querer peitar GT2 RS, 3 RS, Turbo S, todos esses carros, certo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meus amigos, primeiro dia, sábado... Maravilhoso o ronco da GT3. Essa é a GT3 que nossos amigos da Pit Stop Shop fizeram, mas vamos lá. Tchau, cronometragem oficial, tô sem minha cronometragem, não estou conseguindo usar o Harry Sleptimer aqui hoje, mas eu equalizei a minha melhor volta há um ano atrás aqui em Interlagos, certo? Ano passado eu andei um 56,7 e vou dizer pra vocês que minha melhor volta foi um 56,9 de acordo com a cronometragem oficial. Então assim, pra mim é uma missão cumprida. O objetivo mesmo, o objetivo mesmo, seria andar mais rápido, vamos ver. Na minha categoria que seria a Kaia Lame, que agora tá muito mais embolada, cheia de produtos 991 Mark I e até 9972 Carreira, mais alguns boxers, mais alguns Caimans. Então eu estaria em segundo lugar atualmente. Meu Nemesis acabou de entrar na pista pra fazer a volta rápida dele. Vamos ver como é que vai ficar essa história toda, certo? É, meus amigos, a vida não fica muito mais doce do que isso não. E é sempre assim que eu devia andar de Porsche Club, né? A gente anda pra caramba no primeiro dia, sai cansado, sai exausto, fala, pô, será que eu vou andar no segundo dia? Aí você vem, aí você começa a andar. Aí na última bateria de treino, antes da última Flying Lap, vem os tempos. Então eu tô muito contente. Ano passado, a melhor volta aqui foi 1.567. Bom, são três voltas aí que vocês estão vendo na tela. E a melhor delas, uma pequena divergência entre o Harry's Lap Timer, falando 1.5547, e a cronometragem oficial falando em 1.55555, certo? Chegou o momento, meus amigos, agora é Flying Lap. Vamos ver se dá pra espremer um pouquinho mais de suco aí dessa brincadeira toda. Mas, tremenda experiência, viu? Tô muito contente, missão cumprida, viu? Bora! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 3ª VOLTA 3ª VOLTA 3ª VOLTA 4ª VOLTA 4ª VOLTA 4ª VOLTA 4ª VOLTA 5ª VOLTA 5ª VOLTA 6ª VOLTA 6ª VOLTA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL